Olá, primeira série do Ensino Médio. Eu e a Fabiana estamos aqui para fazer um convite para vocês assistir a segunda parte da aula sobre discursos racistas, teorias que excluem. A Fabi agora vai ler essa habilidade pequenininha para nós lembrarmos aqui. Exatamente. Em sociologia, a gente vai trabalhar o discurso racista, etnocentrista e evolucionista e sua contraparte nas sociedades contemporâneas, a eugenia, o arianismo, o colonialismo, o relativismo cultural e o multiculturalismo. Acho que é uma habilidade bem grande. Exatamente, Fabi. E essa habilidade, essa construção, nos ajuda a entender o porquê hoje nós temos uma sociedade tão racista e preconceituosa. Não percam essa aula. Exatamente, aula bem importante. Te vejo lá.